Música A semana começa com o tempo nublado na maior parte do Rio Grande do Sul. Em algumas áreas, no entanto, a segunda-feira é marcada por instabilidade, inclusive com possibilidade de chuva ao longo do dia. Na região metropolitana, ventos fracos. Em Porto Alegre, as temperaturas ficam agradáveis. Os termômetros vão variar entre 15 e 25 graus. Já em Candiota, tempo instável e oscilação menor. Mínima de 16, máxima de 21 graus. E em Vacaria, nos campos de cima da serra, céu com menos nuvens e variação entre 11 e 19 graus. Música Diariamente, a empresa concessionária da área azul de Porto Alegre tem substituído e feito manutenção nos parquímetros, por causa do vandalismo. Em quase 40 dias, a EPTC registrou mais de 460 depredações. O problema aumentou muito depois da troca para equipamentos digitais, que aceitam também o pagamento em cartão de crédito. Os casos mais comuns são a quebra de botão, obstrução na entrada de cartão e moedas, pichação dos equipamentos e até tentativa de arrombamento. A empresa concessionária tem feito a manutenção periódica, né? Isso, infelizmente, é uma questão até de segurança pública. Nos fundos do Hospital Ernesto Dornelles, no bairro Azenha, as teclas desta máquina de cartão de crédito foram praticamente afundadas. Para o Paulo, a surpresa virou indignação. Tu não vai conseguir usar, amigo, porque, olha aí, deram uma marretada no equipamento e não está funcionando a partir do cartão de crédito. Ah, mas que coisa! É, esse é o nosso país, né? O país não tem cultura para uma série de coisas. Outros pontos com problemas frequentes ficam no bairro Munhos de Vento e Centro Histórico. Ao todo, a cidade tem cerca de 230 parquímetros. A EPTC afirma que reforçou a fiscalização e busca identificar os responsáveis pelas câmeras de monitoramento e tem feito campanha para que os usuários utilizem outros meios de pagamento. É que o parquímetro com problema não libera o motorista de multa caso deixe de pagar o estacionamento na área azul digital. Ela não pode deixar de validar, exatamente porque hoje a gente oferece muitas formas. Existe site, aplicativo, monitor na rua e tem também os pontos de venda. A gente quer que as pessoas se acostumem a não mais procurar o equipamento, não mais procurar o parquímetro, usar os meios digitais, usar os tipos diversos de serviços que estão sendo oferecidos hoje. Não é mais obrigatório colocar o ticket de papel no carro. Todo serviço e a conferência é pela placa do veículo, então não precisa mais do papel. E a questão da segurança, a pessoa não precisa ficar circulando, abrindo a carteira, mexendo em dinheiro na rua. Publicada no Diário Oficial, a súmula do termo de rescisão unilateral de contrato do Estado com o consórcio que faria a revitalização do Cais Mauá em Porto Alegre. Seis foram os motivos apontados. A ausência de obras relevantes, a não manutenção da qualificação econômica e financeira da arrendatária, o fato dos valores decorrentes do arrendamento não terem sido honrados, a não obtenção das licenças pertinentes, a falta de conservação dos armazéns e ainda o escasso zelo com a segurança do patrimônio público. As empresas que formam o consórcio pretendem recorrer à justiça. O contrato tinha sido assinado em dezembro de 2010. O governo espera anunciar em 15 dias uma decisão sobre o encaminhamento de nova licitação ou de dispensa dela. Uma reunião para tratar do tema deve ocorrer na Procuradoria-Geral do Estado nesta semana. Porto Alegre é a capital com o maior número de casos de AIDS no país. Conforme dados do Ministério da Saúde, a cada 100 mil habitantes, mais de 69 estão com o vírus. E essa é uma das razões para a capital ter sido escolhida para participar de uma pesquisa mundial de prevenção à doença. É aqui neste prédio, no bairro Paço da Areia, que a equipe de pesquisa clínica do Serviço de Infectologia do Hospital Conceição começou o estudo de profilaxia pré-exposição. O foco é o uso de dois antirretrovirais em homens gays e população transfeminina. A pesquisa tem duração de cinco anos e já conta com 177 voluntários, mas ainda está em busca de mais participantes. Principalmente aquelas pessoas com menor capacidade de acesso aos serviços de saúde, como a população negra, a população trans, que a gente sabe que eles não se chegam muito, eles sofrem preconceitos. E são justamente as pessoas que podem estar em risco de adquirir o HIV. O objetivo é comparar a eficácia do Truvada, que é um medicamento já em uso pelo SUS, com uma droga injetável que ainda não foi usada para a prevenção. Para isso, os voluntários serão divididos em dois grupos, mas ambos estarão protegidos. Uma injeção a cada oito semanas. É uma facilidade para quem, por exemplo, vai esquecer, que o grande problema de quem toma um comprimido é tomar realmente todos os dias o seu comprimido sem esquecer. Ao passo que uma medicação injetável, tanto o paciente quanto a equipe de saúde têm certeza que aquela pessoa está protegida porque ela foi lá no local, fez a sua injeção e voltou daqui a dois meses para fazer de novo a sua segunda dose. Então, esse é o grande diferencial dessa pesquisa. O trabalho dos pesquisadores chamou a atenção de Guilherme, que tem 32 anos e se inscreveu ano passado. Aqui houve um acolhimento com a equipe multidisciplinar, médicos, enfermeiros, especialistas, psicólogos. E aí passaram todas as informações do que seria a pesquisa, os benefícios da pesquisa e como eu deveria proceder neste processo que dura quatro anos. Consciente da importância do estudo, Guilherme, que também é Mr. Beleza Diversidade do Rio Grande do Sul 2018, aproveita os eventos da corte para divulgar a pesquisa e deixa um convite. Não tem risco, não tem efeito colateral, é algo fácil, é algo prático e é algo totalmente discreto. Então, assim, eu convido que todo mundo venha participar da pesquisa, porque antes de mais nada é algo que lida com a prevenção da sua própria saúde, é algo válido e é algo totalmente gratuito, que infelizmente as outras capitais do Brasil não têm. São apenas três capitais. Para saber se é possível participar da pesquisa, basta fazer um teste online no site do POAPREP, Profilaxia Pré-Exposição, e se inscrever. Os produtores gaúchos de carne bovina não devem se beneficiar imediatamente de um aumento das exportações para a China, mesmo com um surto de peste suína africana no país asiático. A avaliação é de analistas do mercado. Apenas uma empresa no estado se mantém credenciada para vender o produto aos chineses, mas as mudanças sociais que eles vivem podem fazer com que a demanda cresça nos próximos anos. Hoje, na América do Sul, o Uruguai é quem consegue assegurar 70% das vendas do alimento que produz para a maior população do planeta. O Uruguai é quem consegue assegurar 70% das vendas do alimento que produz para a maior população do planeta. O Uruguai é quem consegue assegurar 70% das vendas do alimento que produz para a maior população do planeta. O Uruguai é quem consegue assegurar 80% das vendas do alimento que produz para a maior população do planeta. Obrigado.